O que é que tu tá fazendo, amor? Ô amor, tô lavando a louça aqui pra te ajudar. Não, pode deixar que a louça eu lavo. Hoje da noite tu não tem jogo, não? Tem o jogo? Não, então vai descansar pra te preparar pro jogo. Pode deixar que a louça eu lavo. Sério, amor? Sim. Nossa, como porra. Vou descansar então, tá? Quem diria, né? Tantas caronas que eu já pedi nessa vida. E agora tô com essa caminhonete aqui. Tudo em função do futebol, tudo em função do meu talento, né? E aí, boleiro? Boa, 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 O cara é marrento, mas o cara joga ainda, hein? Ah, vou conversar com ele, vou botar panos quentes aí nas discussões e vou trazê-lo de volta pro clube. Impressionante, o boleiro tá jogando muito, cara. Joga demais, fenômeno, fenômeno. Boa, boleiro! Ei, ei, não, não! Vai, vai, vai! Tira isso! Mas o boleiro, porra! Pega o meu goleiro, é tua! Isso! Boa, moleiro! Boa, boa! Vamos, time! Jogou muito, hein, moleiro? Jogão, hein? Jogou demais, boleiro. Imagina, tá mais jogo, hein? Pô, professor, joga três, hein? Ah, segura, né? Esse aqui é do boleiro, ó. Boa, boleiro! Pô, valeu, professor. Tem demais, hein? Fenômeno! Ah, tá meio frio aí, me favorece, né? Fez três gols, né? Vai pedir que música? Pai, eu nem sei. Eu já pedi tanta música que eu acho que vou ter que entrar em contato com o compositor pra fazer essa música nova aí, hein? Pô, boleiro! Tem demais! Parabéns, parabéns! Boleiro, vem cá que eu quero falar contigo. Ah, o senhor não veio aqui pra arrumar briga, né? Não, não. Até tu sabe que eu não sou disso. Quero esquecer o passado. É, eu também devo um pedido de desculpa pro senhor aí. Enfim, sabe como é que é? Cabeça quente acontece? Mas tudo bem. O que passou, passou. Boleiro, eu tô aqui pra... Vem aqui assistir o teu jogo e te comunicar que eu tô indo pra Europa, dirigir um clube novo lá. E vi que tu ainda tem futebol e eu tenho ainda esperança em ti. Queria te levar comigo pra Europa. Tu aceitaria ou não? Pô, com certeza, né? Acho que o meu maior sonho é voltar pra Europa, né? E a questão da minha qualidade nunca vai cair, né? Tu só sabe que eu sou humilde aí, não adianta, né? É, então a humildade eu sei que tu nunca perdeu. Humildade e qualidade é uma coisa que sempre vai prevalecer comigo, né? Gostaria de te levar pra lá. Daí tu poderia passar no meu escritório, a gente acerta alguns detalhes. Podemos levar tua família também. Tu não precisa ir sozinho. E daí nós podemos ver certinho, acertar detalhes e... A emoção eu sei que... Não precisa ficar emocionado. Não. Vou voltar pra Europa, né, cara? É... Trabalha com a família, né? A gente tem as oportunidades, então eu vou te dar uma nova oportunidade. Tu vai ser o meu 10 lá, tá? E eu quero que tu corresponda. Feito? Pode deixar. Amanhã eu passo no escritório do senhor lá. Vamos conversar. Muito obrigado mesmo, não vou decepcionar e vamos esquecer tudo que passou aí. Acabou. Valeu. Falamos. Valeu, professor. Valeu, Marlon. Até mais. Valeu, professor. Até a próxima aí, hein? Chega aqui um pouquinho, moleiro. Hoje tu foi espetacular no jogo, cara. Foi fenomenal. Eu sei, eu sei. Eu tenho aqui um presentinho pra te dar aqui, meu querido. Pro Danone. Que isso, professor. Tu foi diferencial do hoje mesmo. Só tenho que te agradecer, cara. Tô voltando, né? Tô voltando, é mais tempo de Barça aí. Ah, foi demais. Pô, é merecido, né? Parabénsar. Que baguncei. Obrigado mesmo, professor. Valeu mesmo. Valeu. Até o próximo jogo aí. Pô, olha só. Voltei a receber pra jogar. Isso é... Moleiro! Moleiro! Cor, tu tá fazendo o que, pô? Ô, chefe. Ah, cara. Eu tava sonhando que eu tinha um caminhonetão que eu destruí no jogo que eu recebi pra jogar. Moleiro, tu é metalúrgico, tu não é jogador de futebol. Jogador é só insonho mesmo. Porque tu não joga droga nenhuma. Eu tô de barco sem verdade. Só podia estar sonhando mesmo.